O Brasil tem cinco títulos da Copa do Mundo, mas nunca conquistou ouro no futebol em Olimpíadas. Nessa semana a gente conheceu os escolhidos para a Seleção Olímpica, que vai brigar por uma medalha dourada nos Jogos do Rio. Uma missão nada fácil para a Seleção Olímpica brasileira. Depois de cinco medalhas em jogos, sendo três pratas e dois bronzes, só se fala no inédito ouro olímpico. Será que está chegando a hora? O técnico da Seleção, Rogério Micali, chegou à coletiva acompanhado do coordenador de seleções de base da CBF, Erasmo Damiani. Quem também esteve presente para o anúncio dos jogadores foi Tite, técnico da Seleção Principal. Dos 18 jogadores convocados por Micali, 12 atuam no Brasil. Os escolhidos pelo técnico foram os goleiros Fernando Pras e Wilson, os zagueiros Luan, Rodrigo Caio e Marquinhos, os laterais Douglas Santos, Zeca e William, os meias Rafinha, Rodrigo Dourado, Fred, Thiago Maia e Felipe Anderson. Atacantes Douglas Costa, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Gabriel Jesus, Luan e Neymar. É complexa essa lista, é uma lista que você tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla para uma eventualidade e eu acredito pelos nomes que nós apresentamos aqui, é uma lista assim com equilíbrio. Neymar, que abriu mão de jogar na Copa América Centenário, já era um nome praticamente certo na lista. O craque foi um dos destaques nos Jogos de Londres, quando o Brasil ficou com a prata, depois de perder a final para o México. E mesmo assim, Micali deixou claro que ainda não decidiu quem será o capitão da equipe. E eu acredito que o Neymar possa ser esse homem como qualquer um outro. Tudo vai depender daquilo que nós vamos realizar, dos trabalhos, dos treinamentos, das conversas, do olho no olho. Com idade acima de 23 anos, além de Neymar e Douglas Costa, o técnico Rogério Micali também deu a oportunidade a Fernando Pras, o goleiro que é veterano, mas que nunca vestiu a camisa da seleção brasileira. É um jogador que atualmente no futebol brasileiro vem se destacando, vem fazendo uma ótima campanha com o seu clube. É um jogador que demonstrou em momentos como penalidade ser apto a realizar isso. Agrega todos esses fatores técnicos, mais o perfil de liderança, o perfil agregador que nós queremos para a seleção brasileira. Na primeira fase, a seleção brasileira enfrenta África do Sul, Iraque e Dinamarca. Mas antes de começarem os Jogos Olímpicos, o último adversário do Brasil será o Japão. Uma oportunidade muito boa, importante, as portas do início das Olimpíadas, e eu acho que vai ser fundamental para a gente tirar algumas conclusões, para corrigir alguma coisa antes de iniciar o torneio. Nos Jogos do Rio, o Brasil vai enfrentar uma situação semelhante àquela vivida em 2014, durante a Copa do Brasil, a pressão de conquistar um título importante em casa. Mas isso não assusta o técnico Mikali. Então eu acredito sim que nós precisamos olhar para frente, nós precisamos corrigir os nossos erros, nós estamos trabalhando para isso, mas deixar no passado o que aconteceu, porque não temos como mudar. Faz parte da história, o que nós precisamos é trabalhar para fazer um futuro. E é isso que estamos tentando fazer. A seleção olímpica se apresenta no dia 18 de julho, na Granja Comari, em Teresópolis, para iniciar a preparação para os Jogos. No dia 30, realiza o último amistoso contra o Japão, e estreia nos Jogos Olímpicos, no dia 4 de agosto, contra a África do Sul, no estádio Mané Garricha, em Brasília. A certeza é do querer conquistar. Agora, do conquistar, é um jogo de futebol. Como eu falei inteiramente, somos sujeitos a três resultados. Agora, o trabalho para executar isso, a paixão para fazer, o amor, a dedicação, a entrega vai ser total.